Uma voz, uma palavra, vários territórios. O Teatro da Reitoria da Universidade prestigiou o encontro da música popular brasileira com as nossas origens e raízes. Desta vez, a terra fez brotar apresentações solo que passeavam por clássicos de Gilberto Gil, Chico Buarque e Milton Nascimento, até composições de Célia Mara e João Nogueira, agraciadas pelas vozes de Maria Salum e Jai Ferreira. Eu sou filho do mato, aposnei o meu almoço, o fulão de viagem, o avião de penagens, a natureza está clamando o mundo. Direito ao lutar, não resistimos. Então é super importante você poder demonstrar e trazer músicas que o grande público às vezes não conhece ou que ficou lá atrás. Então a gente tem um arranjo de Afrobeat e todas as pessoas estão cantando lindamente. Então cada um tem a oportunidade de dar aquela coisinha mínima, máxima de cada um, aquela coisa especial, acho que é a palavra. Então os exercícios pensados para esse espetáculo, no que concerne ao meu trabalho, que é a preparação vocal, foi mais dar uma atenção para o cantor e a obra, olhar o que a obra exige daquele cantor. São uns que precisam um pouco mais de articulação, outros que precisam um pouco mais de sustentação, de respiração mesmo. Como de costume, a escolha do repertório foi um processo compartilhado, um espetáculo pensado por todos, justamente para que essas vozes entoem o manifesto, entender o que é pertencimento e resistência no momento em que vivemos. O espetáculo Territórios é um espetáculo sobre a terra, a terra enquanto função social, num país em que você tem tanta gente sem terra e tanta terra sem gente. Ele acaba abordando também a questão da relação do ser humano com a terra, com seus recursos naturais, é um momento bastante oportuno para falar disso, quando a Amazônia está sendo devastada com autorização tácita do Estado. É a terra enquanto pertencimento, enquanto identidade, também a terra enquanto luta, enquanto resistência. A partilha que desenhou o espetáculo chegou também aos arranjos, dando aos integrantes do grupo de MPB a chance de tingirem o repertório com as suas próprias cores. Alguns fizeram três, alguns fizeram dois arranjos e cada um do seu jeito, achando como na instrumentação expressar todo esse significado do tema do show, do território, da terra. Os arranjos são bem democráticos, o pessoal sempre pergunta sugestões de arranjo para ser feito, quem quer escrever e tudo mais. Então é bem democrático mesmo, é uma maneira bem sadia, que aproxima todo mundo e deixa o grupo cada vez mais unido. É muito bom para o decorrer do processo todo.